Olá, meus amigos e minhas amigas do YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, e estamos aqui para mais um vídeo para este channel. Gente, você que não é inscrito, se inscreve neste canal. Você que chegou agora, já vai dando o seu curtir. Acho que é essa mão aqui. Dá o seu joinha. E vamos para o vídeo. Hoje, gente, eu vou fazer macarrão com molho de tomate e com carne moída. Eu acabei de chegar no meu serviço, estou muito cansada e eu achei um prato mais fácil para fazer. Então, vocês vão me acompanhar aqui, eu vou fazer enquanto isso, tá? Gente, vou deixar também aqui na descrição o meu Instagram, tá bom? Para vocês falarem comigo lá no direct ou ver as fotos, as novidades por lá também, ok? Gente, vou fazer aqui, vou mostrar para vocês como que eu vou fazer esse macarrão e o molho vai ser separado. Vou pegar a panela. Então, eu vou fazer esse... Espaguete, eu não sei o nome, gente. Minguine, o tipo dele. O linguine, minguine. Não sei. Então, gente, eu vou temperar agora a carne, tá? Eu tempero só com alho e cebola mesmo e uma pitada de pimenta do reino. Bom, vou temperar aqui e vocês vão vendo, ok? Vai dando seu like. Então, eu vou temperar aqui e vocês vão ver o que vocês vão ver o que vocês vão ver. Vamos lá. 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 Vamos lá.